E então, seguidor, seguidor, há quanto tempo um vídeo aqui no canal? Galera, como eu falei pra vocês agora, vou mostrar aqui pra vocês a importância de o que eu sempre tenho falado nesses anos todos aí, já há quase uma década de projeto Grinzaço. Começamos lá atrás com a BFive Trader, depois mudamos pra projeto Grinzaço e agora estamos mudando de novo a nossa marca para Grinzaço Holding, tá? Então, o que que acontece? Eu sempre falei da questão do foco, porque que lá no nosso projeto, no nosso curso, ou seja, das estratégias e técnicas inéditas que eu criei, ali tem dezenas de técnicas e dezenas e dezenas de estratégias. Porque cada estratégia, ela vai ao encontro da personalidade da pessoa. Então, ela vai de acordo com a sua personalidade, aquela estratégia que você mais se identifica. E o foco, pessoal, como eu já falei, inclusive, nas minhas palestras, consultorias, eu falo o seguinte, o foco é uma das oito características do sucesso. Já mostrei em vários vídeos, vários não, mas em algum... São vários, tem uns quatro, cinco vídeos aí no canal, dentro desses canais, dentro do Grinzaço Pro Ateliê, quanto aqui do Mestre Chau, ou aqui do Odissei. Vídeos onde eu falo sobre essa questão do foco ser uma das sete, das oito características. Inclusive, eu citei onde surgiu isso tudo. Foi através de um trabalho científico, algo que é empírico. Não é algo que eu estou falando, não é o Mestre Chau que está falando. É algo que surgiu e foi dado, ou seja, comprovado. É um resultado em contexto através de experiências, de neurociência, dentre outras sapiências. Então, o que acontece? No livro lá, eu citei lá do St. Jones, The Eight Traits That Successful People Have In Common, ou seja, as outras características que pessoas do sucesso têm em comum. O foco é uma delas. Então, eu sempre digo, você se familiarizou com uma técnica, uma estratégia, por mais que você venha a ter um obstáculo, o obstáculo é um sinal, é sinônimo de que você ainda não dominou por completo essa estratégia. Quando você a dominar, por mais que venha uma adversidade, você conseguirá eliminar essa adversidade e compreender essa adversidade, trabalhar, tornar, fazer com que essa adversidade funcione, trabalhe em seu favor, que fará com que você, então, tenha consistência. Porque o trading esportivo, na verdade, ele é como uma profissão como qualquer outra. Então, você, só que a diferença é que com ela, uma vez que você domina, você em até três anos já está aposentado. Estourando, se você tiver uma, não muita facilidade de compreensão, ou pegar no tranco, você vai ter ali estourando cinco a oito anos. Mas o que são cinco, oito anos para uma aposentadoria, você começar a ter uma renda vitalícia, uma renda ali que é passiva sobre isso, do que trabalhar quarenta anos para um chefe, um patrão, e depois ainda a maioria não conseguir nem se aposentar, porque venha a desencarnar antes, ou até mesmo a questão das doenças, você adoece antes e não consegue complementar aqueles anos restantes. Então, o que acontece? Ou até que você consiga, mas para você receber aquela aposentadoria, que aí, geralmente, o valor que você tem é para comprar remédios, mal dá para comprar remédios. Infelizmente, eu não estou falando isso para o com menos preso, pelo contrário, eu fico muito triste, porque eu sei que é assim que as coisas funcionam. Então, para que você mude agora, dê um shift na sua vida, ou seja, vire essa chave agora, você tem que começar a plantar agora para colher daqui a um ano, dois anos, três anos, cinco, quiçá, oito anos, mas tem que fazer e focar numa estratégia, porque ela é como isso em qualquer área, não é só no trade esportivo. Quando eu falo lá do 80 trades, successful people have in common, ou seja, que as oito pessoas têm em comum, ou pessoas de sucesso têm em comum, foram pessoas ali, cinco anos que pessoas foram entrevistadas e pesquisaram sobre essas pessoas, pessoas de sucesso, esportistas, personalidades, das mais diversas áreas, e todas elas chegaram, e aí o autor chegou, que todas elas, apesar de não se conhecerem, tinham oito características em comum, essas carregueirismas delas é o foco. Então, não adianta, ah, que eu estou aqui numa estratégia, aí vai para outro lá, ah, que a estratégia do Joãozinho é mirabolante, é boa, aí vai para o Pedrinho, que Pedrinho é fantástico, só que nem o Pedrinho, nem o Joãozinho ganha dinheiro, e nem você vai continuar ganhando um ganho de dinheiro, porque você não foca, e fica pulando, dando muita ponta de faca, pulando de galho em galho, tá, dando volta, igual uma ciranda, né, então, galera, o que eu quero mostrar aqui para vocês, é bem simples, que eu vou mostrar aqui, tá, numa conta, que vocês vão ver que a conta, você já deve ter, o saldo dela aqui é 68 reais e 53 centavos, mas no trade esportivo, a gente vai de engrão em grão, e a galinha enche o papo, não é sobre o valor, monetário, que é importante, e sim sobre o percentual, sobre os seus ganhos, então, quando a gente fala em percentual de ganhos, renda passiva, ou investimento financeiro, eu falo de carteirinha, eu sei que eu estou falando, porque, como eu já disse em outros vídeos, e vou repetir, não para me enaltecer, mas, pelo contexto, daquilo que nós estamos conversando agora, há mais de 12 anos, eu demiti o meu patrão, e desde então, eu venho investindo, não só em bolsa de valores, tesouro direto, fundos imobiliários, ele invista em Bitcoin, em criptomoedas, desde 2012, para muitos agir, Bitcoin é novo, o cara está investindo há 5 anos, 6 anos, e não, desde 2012, Bitcoin surgiu em 2009, e eu ainda sinto muito, pelo não ter investido em 2009, senão teria ganhado muito mais, então, o que acontece, não só em Bitcoin, como em outras criptomoedas, tudo isso, eu investi, eu sei como, o grau de dificuldade de cada uma, o grau de facilidade, e também, a que mais te dá um retorno, em curto, médio e longo prazo, longo todas, mas curto e médio prazo, principalmente em curto prazo, então, um trade esportivo, onde eu foco, maior parte do tempo, então, eu posso colocar ali, 85, 90% daquilo que eu investi, investi no trade esportivo, e os outros 10%, a gente diversifica, o trade esportivo, é o que me traz dinheiro, em curto prazo, isso porque eu já domino as estratégias, é óbvio, mas mesmo lá, nos outros segmentos, dominando, você não tem esse retorno, que você pode ter, e tem no trade esportivo, no curto prazo, não tem, o risco é menor, e uma segurança, muito maior, e quando você foca, numa estratégia, trabalhando as ligas certas, os times certos, aqueles times que você vem acompanhando durante anos, é isso que eu faço, as ligas que eu venho acompanhando durante anos, é isso que eu faço, em cada dessas ligas, todos os times, e todas as ligas, todos os times dessas ligas, eu sei a tendência daquele jogo, independente do elenco, do técnico que mudou, porque é uma questão matemática, matemática é uma ciência exata, e nas últimas 10 temporadas, esses times mantêm uma média, oscila, uma temporada um pouquinho mais alta, um tempo mais baixo, mas na média, eles vão ter ali, um valor médio, e com base nisso, é que a gente trabalha, é tudo uma questão científica, então, eu quero mostrar para vocês aqui, algo importante, deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se eu excluí, não, então vamos lá, aqui nós temos antes, eu quero mostrar aqui para vocês, essa semana, vocês vão ver aqui o saldo dessa semana, vocês vão ver que é apenas 5 reais, claro, porque nessa semana, a outra coisa, eu cheguei a um patamar, ainda bem, que eu não preciso operar todo dia, um louco, há anos que eu não faço isso, gente, uma vez quando você domina a estratégia, você vai fazer em 1 a 3 operações por dia, ou, não vai chegar nem a 100 operações no mês, é isso que eu vou mostrar aqui, vou mostrar para vocês o lucro, o percentual nos últimos 30 dias, mas não chegou nem a 60 operações, nem a 60 entradas, quanto mais 60 jogos, nem a 60 entradas, tá, então, teoricamente não, matematicamente, se você opera no mínimo 3 jogos por dia, não vou nem contar as entradas, que são mais, mas 3 jogos são, quase 90, são o que? 3 vezes 3, 9 é isso, 90, quase 100 jogos por mês, não é isso? Tá, contando as entradas, vai dar aí, dependendo, você pode ter aí, 3 vezes mais do que isso, mas, vamos botar ali 100, então, com entradas e jogos, eu não fiz nem 60, e vou mostrar o percentual para vocês, então, vocês estão vendo que nos últimos, a última semana, foi um que se cai a pouco, mas, só se a gente pegar os 5 aí, esses 5, tá, de 68 e 53, então, vamos imaginar que a banca estivesse, 63 e 53, então, se você pegar 5, né, e a gente vai ver aqui, quanto é que vai ficar isso aqui, tá, então, nós estamos falando aí, de quase 8% da banca, vamos imaginar que você tira um, um, um capital, um lucro de 8% sobre o seu capital aplicado, por semana, não é, então, cada semana, vamos colocar aí, o mês tem 4 semanas, tá, então, é só você multiplicar por 4, quanto é que é 7 vezes 4, nós vamos colocar aqui, para você ver, claro que eu sei, mas, para cá, a matemática, né, 7 vezes 4, né, 28%, então, você tem uma rentabilidade de 28% ao mês, na pele das hipóteses, como vocês podem ver aqui, dois jogos, dois jogos, dois jogos por semana, tá, e não, e ali, trabalhando dentro, dentro dos conceitos básicos, e dos limites seguros da sua banca e sua stake, tá, aplicando as estratégias que eu ensino, principalmente, como a gestão de stake, não gestão de banca, gestão de stake, tá certo? Então, o que, o que que acontece, tá, o tesouro direto no ano, te dá 12% ao ano, mesmo na criptomoeda que é agressiva, apesar da volatilidade, para você ter 30% no mês de uma moeda, não é fácil, se for em bolsa, de ações, bolsa de valores, então, é quase impossível, tá, uma ação te render isso, uma vez ou outra, lá, você vai pegar uma alta, mas, eu tô falando algo constante, é, algo ali, que tá sempre naquela média, você não vai conseguir, pra você ter 30% de rentabilidade em ações, você tem que ter uma carteira de mais de 100, no mínimo, mais 100 empresas, e investir muito alto, tá, então, é o que eu estou falando, no treino esportivo, você tem essas vantagens, tá certo, agora, nós vamos pegar aqui, 28% por mês, vamos pegar, o que que essa banca, ela não me deu, durante 30 dias, brincando aqui, que essa banca, usamos pra testes, principalmente, tá, então, o que que acontece aqui, você tá vendo aqui, 10, né, e 5, quando chega lá no 5, não tem nem 10 jogos, tá, se a gente for pra última, vai ser 3 jogos, então, se você multiplicar, 10, 20, 30, 40, 40, e 3 jogos, 10, 20, 30, 40, ou seja, 50, vamos colocar 50 jogos, em um mês, 30 dias, e quanto que ela rendeu, 23,62, de 68,53, então, nós vamos aqui, ó, vamos colocar aqui, vamos lá de novo, 60, pegar aqui, o outro teclado, é, mais próximo aqui, e vamos ver quanto é que deu, essa banca, então, nós estamos falando aqui, de 60% em 30 dias, e nem, esses 30 dias, lembrando que não tem 50 jogos, com essa estratégia, uma única técnica, e onde nós utilizamos, dentro dessa técnica, duas estratégias, que é a mesma técnica, porém, com duas estratégias diferentes, na mesma técnica, que é para o mercado de gols, não é, como vocês podem ver, 3,5, 1,5, 1,5, tem 2,5, tem 4,5, não importa, mas nesse caso aqui, especificamente dessa tela, então, nós fizemos, aí, 60% da banca, em um mês, e não teve nem 100 jogos, em um mês, uma estratégia no mercado de gols, que, como eu brinco, os mortais, indo nessa mesma estratégia, tendo esses mesmos gols, acertando, escolhendo, se eles, que tem a competência, de escolher os mesmos jogos certas, as mesmas ligas certas, que eu escolho, que ela vai me dar, uma probabilidade maior de acerto, além das mesmas estratégias, e das ferramentas, que nós usamos, então, aqui, eles não fariam, 10 ou 12% da banca, se fizer isso, e chegar a isso, nesse período, tá, então, estou mostrando para vocês aqui, que 59,19, vamos colocar, vamos arrenodar para 60%, então, se você pegar, imagina se eu faço o dobro de jogo, que é no mínimo, para 3 jogos por dia, que seria aí, vamos colocar 100 jogos, no mês, tá, eu estaria, então, duplicando isso aqui, eu estaria mais do que dobrando, a minha banca, em 118% no mês, certo, então, eu ainda posso sacar 50%, manter o seu outro 50%, na casa, e ainda começar a viver desse dinheiro, dessa renda, e a tendência é aumentar, à medida que a sua banca, vai alavancando, então, o que eu quis, o que eu quis mostrar para vocês aqui, é algo muito importante, para que você, de uma vez por toda, pare de dar burro em ponta de faca, parem em acreditar, gogó de ouro, gogó, cheio de gogó de ouro, aí, busque as pessoas de sucesso, mas de sucesso mesmo, e pessoas que estão há anos, né, mantendo, aquela consistência, não são dias, horas, minutos, meses, anos, tá, então, galera, é isso que eu quis mostrar para vocês, e eu quero aproveitar, dar novamente mais um recado, pessoal, você que está me chegando aqui, a primeira vez no nosso canal, está assistindo esse vídeo, eu quero te dar um conselho, conselho, não só como um amigo, mas uma pessoa que já passou, por todos os percalços, que você possa imaginar, no treino esportivo, e hoje, eu acredito que eu tenho, um pouquinho de experiência, um pouquinho de conhecimento, eu não sei tudo, longe disso, nunca saberei, mas o pouquinho que eu aprendi, pare de ficar, abrindo conta, e perdendo dinheiro, em casa de apostas, casa de apostas, que eu me refiro, odd fixas, essas bets, pixes da vida, eu só utilizo essas casas, para fazer short bet, para quando eu entrar, e ter o meu dinheiro, garantido, e também, a bet365, quando eu quero operar, no mercado de escanteios, porque eu criei, técnicas e estratégias inéditas, que eu chamo, de green garantido, em cantos, que tem lá, no nosso curso, numa, uma das, os capítulos lá, tá, tem só um, um capítulo inteiro, falando de mercado de escanteios, e como aplicar, mostrando ao vivo, em acordo, não é só, gogó de ouro não, teoria, é na prática, então, o que que acontece, mas tirando isso, você tem, para você se tornar, um profissional trader, ou um profissional panter, ou seja, só apostador, porque existem os panters profissionais, eu tenho vários amigos, não aqui no Brasil, meus amigos, são da, da Grã-Bretanha, da Austrália, da Escandinávia, caras, dos Estados Unidos, né, são, aí, os grilos, que, arrebentam a boca do balão, como eu dizia, quando eu era mais novo, então, então, o que que acontece, você tem que começar a se cadastrar em Exchange, em Bolsa de Valor Esportiva, casas como a Betfair ou White Labels, e eu aconselho, tá, eu endosso a Aposta SBF, de todas essas White Labels, elas podem parecer, até podem, é, dizer que são parecidas, mas não são, e, ao cadastrar-se, sobre o meu link, na Aposta SBF, eu vou te dar uma série de ferramentas gratuitas, radares, bots, softwares, widget tool, é, site de estatísticas e prognósticos, site com as melhores odds, antes de você fazer uma operação, você buscar aquele jogo, com a odd que você desejar, uma odd de valor, dentre outras ferramentas gratuitas, ferramentas gratuitas para você, fazer o seu backtesting, ferramentas gratuitas para você, é, gerir a sua banca, de gestão de banca, e muito mais, além, da minha consultoria, além, de outros fatores, e também tem aí, o nosso curso, para você quiser participar, se tornar um trade profissional, começar a ter, lucros consistentes, como esse que eu acabei de mostrar aqui, para você, em percentuais monstros, né, e sem fazer força, sem querer operar, porque uma pessoa que tem 30 dias, faz menos de 50 jogos, ele não quer operar, então é uma comprovação, que eu não preciso nem ter esforço, eu não preciso operar todo dia, tá, e olha que não foram todos os dias, dia a dia, não foram, tá certo, e aqui, para vocês podem ver, só jogo, só tem um jogo aqui na Escandinávia, né, o Hugh Gordens, tá, que teve red, propositadamente, era para eu sair neutro, mas eu deixei propositadamente, porque senão, fica uma coisa assim, pô, o cara só tem green, só tem green, eu não aceito red, eu elimino red, esse negócio de aceitar red, é por isso que você manda uma informação, para o seu subconsciente, seu desejo é uma ordem, você só quebra a banca, isso é um conceito errado, que te ensinaram, você toma red, mas não aceita, então eu tomei, deixei propositadamente, para mostrar que mesmo com os reds, eu fechei em 60%, agora esses jogos aqui, que terminaram com um gol, eu fecharia no green, na pior das hipóteses, neutro, sairia neutro, tá, então eu ensino, como você vai no mercado de over 1,5, você tem que ter dois gols, no mínimo, mas se eu correr um, você ainda fecha no green, isso que ninguém te ensina, e não é dando o cashout não, tá, ah, deu sair um gol, deu o cashout, não é isso, tá certo, não é isso, não é essas técnicas estratégias mortais, beleza, então cadastre aqui, sobre o link, e depois mande uma mensagem, para o nosso suporte, lá no telegram, ou preferencialmente, no whatsapp, e aí vou te passar, e liberar essas ferramentas, todas para você, somente aqui, sobre o link, então abra, uma conta na apostas BF, deposite no mínimo 200 reais, no mínimo 200 reais, ah, eu já tenho cadastro, então, mande para mim, o seu e-mail, ah, eu tenho cadastro, e nós vamos resolver isso, e você vai conseguir cadastrar-se, sobre o meu link, nada que não possa ser resolvido, é só, ah, tchau, já sou cadastrado, aqui está o meu e-mail, que você pode fazer, e daí eu resolvo isso aí, rapidinho para você, beleza, então é isso aí, no jogo de um próximo vídeo, e que o Green, esteja sempre conosco, é isso aí, é isso aí,